No Tag de Volta aí galera, temos mais informações aqui pra passar pra vocês Isso mesmo, todas as informações sobre contratação no Grêmio pra essa janela de transferências Essa informação vem diretamente dos bastidores do Grêmio, diretamente de dentro do Grêmio Conseguir uma lista completa do que o Grêmio planeja pra essa janela de transferências Lembrando que não saiu nada na imprensa ainda, de fato, do que o Grêmio quer, do que o Grêmio precisa Apesar de a gente já estipular mais ou menos o que o Grêmio vai estar buscando Mas temos informações importantíssimas aqui, inclusive que eu tenho certeza que muitos não esperavam Que o Grêmio fosse atrás de jogadores de posição como essa E antes de começar o vídeo galera, eu quero lembrar a vocês que eu tô fechando uma parceria aí com a Kong IPTV Que é a melhor forma de vocês assistirem os jogos do Grêmio, não só do Grêmio, mas qualquer jogo de qualquer competição mundial Não só isso, séries, filmes e canais de qualquer lugar deste mundo Não, qualquer lugar deste mundo também não né, já exagerei Mas vocês vão estar conseguindo assistir no seu PC, no celular, na sua TV se for Smart Ou numa TV Box Mano, é o melhor IPTV que eu já vi Não cai, não tem estabilidade Os canais funcionam de uma forma espetacular Então assinem já, eu vou deixar o link do WhatsApp pra vocês clicar e ir direto pro WhatsApp do Kong IPTV É só vocês chegarem lá e falar que vieram pelo canal NotegFoot Que eles vão estar aí falando, passando as informações pra vocês E dar aquele precinho camarada aí pra vocês Beleza? Entra lá O link tá na descrição Kong IPTV Eu acompanho aí muita coisa por este serviço Então acompanhem lá Precinho bem camarada, tá? Bem camarada Então vamos lá mano, vamos para as informações Tenho aqui tudo anotado do que a gente vai passar pra vocês Vamos posição por posição, tá galera? Primeiramente, o Grêmio basicamente procura dois armadores Dois armadores, a gente já sabe que o Grêmio procurava um meia Que o Grêmio tem que ir atrás de um meia armador Porque foi contratado o Pinares que faz mais uma função de Alisson De ponta direita né, do que um armador propriamente dito Mas vou ir posição por posição como eu falei pra vocês Começando então por goleiro Sobre o goleiro O Grêmio não tem nenhuma vontade, digamos assim De trazer um goleiro Propriamente dito, não tem um nome Pra trazer agora Busca um goleiro Não é a prioridade É isso que vem diretamente lá do Grêmio Porém, se pintar algum goleiro Com uma proposta boa aí Que seja oferecida ao Grêmio De repente o Grêmio estuda A ideia do Grêmio De fato é estar dispensando algum dos goleiros De repente o Júlio César Que vai fechar o contrato agora E ele de repente seja dispensado Mas trazer goleiro Não é a prioridade no momento Vanderlei tá indo muito bem Paulo Vítor infelizmente tá ali ainda Mas ele tá melhorando, digamos assim E eu acredito que o Grêmio vai buscar Se vier então Uma proposta muito boa Uma oferta muito boa Aí pro Grêmio Zagueiro Se tiver também algum bom negócio Na ocasião Talvez o Grêmio traga Algum jogador Mas não é a prioridade também O Grêmio aí tá com o Jeromel Tá com o Kahneman E pra reserva Rodrigues Brás e o Juan E também Paulo Miranda Eles são suficientes Pra essa temporada de 2021 Então não é a prioridade do Grêmio também Lateral Não tem prioridade nenhuma também O Grêmio tá muito bem servido Tanto na direita Como na esquerda E não pretende ir atrás de nenhum Outro lateral Vai apostar nos jogadores da base Que estão subindo E estão indo muito bem Ele é o Gomes recuperando Tem o Wanderson aí Que entrou muito bem Já fez gol Lá na lateral esquerda aí Por mais que muita gente não goste do Cortez O Cortez entra até que bem Mas temos ainda O Guilherme Guedes Que vai voltar aí De lesão também Que joga muita bola Tem o Diogo Barbosa Jogando muito Então cara A lateral é uma posição Que não precisa ter muitas opções Então três de cada lado aí Tá mais do que bem servido Primeiro volante Aí é uma das prioridades do Grêmio tá Volante Inclusive já tem uma lista de sondagens De primeiro volante E conversas adiantees Com alguns atletas E empresários O Grêmio hoje Só tem o Lucas Silva Pra posição E entende precisar De pelo menos mais um Então a gente já sabia Que o volante O Grêmio Já estava buscando né Era a posição Que a gente mais precisa No momento De fato né Além de armadores É o volante Então essa posição aí O Grêmio sim Está já sondando Já tem alguns nomes Porém esses nomes Não foram divulgados Segundo volante Essa posição O Grêmio Não pretende contratar Por isso Já se pode descartar De nomes como Rafael Carioca E Lucas Leiva Que muitos pedem Há muitos meses E dessa vez Possivelmente Não seja também A vez deles Eles retornarem Ao Grêmio Tá gurizada Rafael Carioca E Lucas Leiva Podem descartar Que é o que mais Se fala nas redes sociais Porém A menos que um dos Dois jovens saia Que é o Matheus Henrique Ou o Darlan Aí o negócio muda Mas a princípio Eles não vão sair Nessa janela não Agora sim Manos Meia armador Tá Meia armador O Grêmio pretende Trazer dois armadores Pra temporada de 2021 E pretende ter Então cinco Aí no elenco Já no início da temporada Três já estão no clube Como vocês sabem Jean-Pierre Que esperamos Que ele volte Com seu futebol Que a gente sabe Que ele tem Com a vontade Que ele tem a vontade De jogar Que mostre Em toda partida O porquê Que ele está no Grêmio Que honra a camisa E aí sim Ele vai estar Sendo sim Um dos principais jogadores Do Grêmio Jean-Pierre Então Pinares Que foi contratado Joga muito bem também Vem entrando muito bem Aí a gente sabe Que ele não tem Uma função Tão De armador Assim Mas é um jogador Que também faz Essa função Pedro Lucas Que vai estar subindo E vai ser bem aproveitado Nessa temporada Olho nesse garoto Tá Deixa eu até confirmar A idade dele Pedro Lucas Aí Ótimo jogador Esse aí Eu já falei Aqui no canal Esse vai ser Um dos grandes Destaques do Grêmio Podem anotar Pedro Lucas Que tem Eu acho que ele Completou agora Deixa eu ver Não Ele vai completar Mano Tá com 18 anos De idade Ele vai completar 19 em julho Um jogador muito novo E que pode ser De fato Uma joia Rara aí do Grêmio Então esse jogador Vai estar subindo E é mais um das Umas das peças aí Que o Grêmio tem Como meia armador Então aí Tem mais dois Por vir Os nomes Ninguém ainda deu Ninguém tem esses nomes De quem seriam Esses outros dois Meias armador Mas o Grêmio Já sonda Já negocia aí Com cinco atletas E os preferidos Do Grêmio Seriam dois gringos Ó Pelo que foi dito Um argentino E um uruguaio Que seriam Gaston Ramirez E o De La Cruz Que poderiam ser Dois nomes Que o Grêmio Estaria negociando Não é que vai vir Os cinco Então pode ser Que venha Alguns deles Dois Ou um Não sabemos Mas o Grêmio Já vem negociando Não foi divulgado Nomes Ponta esquerda E ponta direita Sobre essas duas posições Talvez um negócio Em ocasião Mas mais Para a janela Do meio da temporada Que vai ser Onde aí O PP Provavelmente vai sair Então O negócio Para trazer Um ponto a esquerda Um ponto a direita É mais para o fim Do ano Não né Para a metade do ano Lá para a janela De junho Julho E eles tem Muita esperança Ainda Nos garotos Elias Leochu E Taylon Que vão estar Sendo bem aproveitados Nessa temporada Pelo Grêmio Então eles vão Atrás de um ponto Após a saída Apenas do PP Centro avante Agora chegamos No centro avante Tá galera Essa é a posição Que eu falei Que muitos achavam Que de repente O Grêmio Não iria atrás Já que já tem O Diego Churim Já tem O Diego Souza O Elias Também faz uma função De centro avante Mas o Grêmio sim Vai ir atrás De um centro avante O Isaac também faz uma função De centro avante Mas o Grêmio procura Um jogador De uma habilidade Diferente De Diego Souza E Diego Churim A gente sabe que Diego Souza E Diego Churim Não são jogadores De movimentação São jogadores mais Plantados Digamos assim Plantados na área Os jogadores mais De Digamos assim De ancoragem O jogador Fixado ali Para finalizar Basicamente Finalização Cabeceio E chute O Grêmio quer buscar Um jogador Um centro avante Mais a estilo De movimentação Mesmo Galera Aquele jogador Posso dizer Estilo Borré Que é esse nome Mesmo O nome de Borré Vem repercutindo No time do Grêmio Borré É o nome Deixa eu trazer As informações De Borré Para vocês Deixa eu pegar aqui Borré Borré Quem vocês sabem Jogador do River Plate Um dos destaques Do River Plate Esse é o jogador Um dos nomes Mais concentrados No Grêmio Para a temporada E isso Me caiu Os buteados do bolso Eu não sabia Que o Grêmio Provavelmente Iria tentar negociar Com o jogador Até porque O Borré Foi um jogador Que Tirou onda Do Grêmio Lá em 2018 Quando fez Aquele gol De mão Ficou tirando Onda da mão Da mano O Dead Jones E tudo mais Eu não gostaria Por conta disso Mas se ele vier Para agregar E para jogar bola Jogar o que sabe Mano Estou nem aí Se ele for jogar O que ele sabe Estou nem aí Pode vir Meu irmão Pode vir Que ele joga muito Então segundo As informações Que a gente tem O atacante Rafael Santos Borré Ele tem 25 anos Ele vem se destacando No clube do River Plate E ele tem um contrato Até a metade De 2021 Então ele já pode Assinar sim Um pré-contrato Com qualquer clube Ele já vem se destacando Há pelo menos 3 anos No River Plate E ele pode ser considerado Uma contratação De peso Para qualquer clube Principalmente Para o Grêmio Especialista Libertadores Seria um grande Acréscimo ao elenco Do Grêmio Para a temporada Que se inicia Em março E o único Entrave Que poderia dificultar Sua vinda É o desejo De Borré Em atuar Na Europa Novamente Contudo Dificilmente Os europeus Tentam levar Jogadores Que não deram certo Anteriormente No continente Porque o Borré Deixa eu até ver Aqui mano Borré Vamos ver O clube E como é que ele foi No clube Que ele jogou Na Europa Ele jogou No Atlético De Madrid Ele jogou No Atlético De Madrid Na temporada De 2016 2017 Foi emprestado Para o Villarreal Não deu muito certo Foi para o River Plate Onde ele estourou E é por isso Que de repente Ele não tem Uma grande proposta Num clube europeu Um destaque Num clube de destaque Na Europa E cara Vou dizer para vocês Se o Borré Quiser jogar Num clube Para ganhar Título Importante Na Europa Ele não iria ganhar Ele não iria disputar Se fosse Tipo Um cara Sei lá Chutando um clube Tá Um Villarreal da vida Um clube Que ele já jogou Ele não ia disputar Champions League Lá cara Ele não ia disputar Uma Champions League Lá Agora aqui na América do Sul Se ele vem para o Grêmio Ele sabe que Libertadores É muito provável Que o Grêmio brigue E com ele no elenco O Grêmio ficaria ainda mais forte Então Ele poderia colocar Na cabeça dele Cara Vou fazer meu nome Já fiz no River Vou fazer aqui no Grêmio De repente Daí depois sim Com esse tanto de destaque Eu vá para a Europa Então o Borré sim É um nome Que está cotado no Grêmio Vi informação Que vem de dentro Do Grêmio Beleza Mas É muito É muita grana Que ele pede Tá Curizada A informação Que eu tenho É que Ele pediu O seguinte Ele quer 63 milhões De luvas E 12 milhões Por ano 12 milhões De reais Por ano Cara É muita grana Tá ligado Um milhão Por mês O salário dele É muita grana É muita grana Mas Para quem pagou Isso aí Um milhão Cara Pelo Diego Tardelli Acho que o Tardelli Ganhava um pouquinho Mais de um milhão Aqui no Grêmio Mano Eu apostaria Num jogador Que tem 25 anos Já tem experiência Libertadores Tá jogando muita bola Tá acho que No seu auge Da carreira Se o Grêmio Trouxer esse jogador Vai agregar muito E muito Ao time Então são essas As informações De todas as posições Que o Grêmio Procura aí Para esta temporada Beleza Desculpa É belo vídeo Ter ficado um pouquinho Mais tenso Mas eu queria trazer Todas essas informações Aí para vocês Tá galera Então é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado E agradeço também Ao irmão aí Que me conseguiu Todas essas informações Eu não vou divulgar Aí o nome dele Porque ele Não deseja isso Sempre né mano Eu quero que eu Fique falando o nome dele Direto nos vídeos Mas assim que ele Me falar Oh mano Pode falar meu nome lá Eu digo o nome Dele aí para vocês Um cara que Tá sempre muito ligado Nos assuntos Direto lá Do Grêmio E que ele me passa Aqui para trazer Para vocês Fechou Morizada Se inscreva no canal Deixa aquele like Isso fortalece Demais aqui Demais mesmo E ative as notificações Aqui tem bastante informação Tem bastante qualidade E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Do conteúdo Que eu vou estar trazendo Nesse ano 2021 Cara vai vir Muita coisa boa Então não perde nada E se inscreve aí Fechou Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Fui